Salve, salve turma! Estamos no Parque Estadual de Bitpoka. Já teve pedal de manhã e agora caminhada nas trilhas do Parque Estadual de Bitpoka. Será doido? Olha o relógio, ó. Vamos ver a hora. Ih, o sol foi embora. O sol foi embora, acabou a hora. Será doido? Prainha. Aqui a rainha. Estamos no Mirante. Vamos descer pelo Mirante. Vamos descer pelo Mirante. Passar na costeira dos macacos. E voltar pro restaurante que é logo... Bora que bora! Hoje é dia de trekking. Trekking no Parque Estadual de Bitpoka. Mirante. Mirante, Lago das Miragens. Olha só. Meu pedacinho de estresse diário. Mas eu amo. Ponte de pedra. Ponte de pedra. Bora que bora. Não, mas ela me deixou pra trás também. Vem, você tá duvido. E a gente ia passar por baixo? O que? Você não quer passar por baixo? Quem quer passar por baixo? Vem. A água tá gelada pra cá, mas nós entramos, é verdade, doido, cachoeira do mundo. Chegamos na ponte de pedra, olha que top, topzera. Então lá sai lá embaixo, pra nós voltar tem que ser por aqui mesmo. Lago das Miragens, vamos embora pro restaurante agora que tá na hora de ir embora. Você tá doido? Aqui nossa caminhada pelo Parque Sadal de Bitpoca, valeu, até a próxima, amanhã tem longão. Amanhã não arrancou o couro. Amanhã o bicho pega. O bicho vai pegar amanhã. Você tá doido, ciclista.